Fala meu povo, tudo bom com vocês? Terceiro vídeo da Maratoxinha da terceira temporada de Sex Education. Episódios 5 e 6. Se você perdeu os dois primeiros vídeos da Maratoxinha, os links estão aqui na descrição. Sim. Assim como o link da playlist de Sex Education que tem conteúdos da primeira e da segunda temporada. Boa! E sim, eu tô com a cara inchada, porque já é outro dia e eu acordei agora. Hoje é tipo hoje mesmo. É, hoje é hoje mesmo. Porque os outros vídeos, hoje era ontem. E agora é hoje. A gente assistiu ontem e a gente dormiu. E aí estamos gravando hoje. É porque a gente foi dormir muito tarde. Mas assim, o episódio se resume bem em o episódio 5, é a viagem pra França. Cara, que viagem divertida. Que episódio gostoso de ver. Foi muito legal e todo mundo apareceu. Todo mundo teve espaço. Foi um filme, né? Foi um filme, assim. Mas eu achei legal que todo mundo teve espaço, sabe? E nessa temporada, a gente tá vendo mais daqueles personagens que eram super coadjuvantes de momentos específicos. Mas pra você, quem chamou mais atenção na viagem pra França? Quem chamou mais atenção foi o casal que não parava de se pegar. Eles não pararam de se pegar. Gente, eles transaram. Em público. Em público. Na parada de ônibus. A Europa é muito avançada. Isso não acontecia nas minhas coberturas, eu não via. Cara, eles não pararam de se pegar um segundo aquele casal. Maravilhoso. O Panda, na hora que a gente tava assistindo, ele ficou assim. Imagina a escalação deles. Como é que vai ser o meu papel? Você vai ficar se pegando o episódio inteiro. Não, a série inteira. Cara, eles só se pegam. Só se pegam. É muito bom. Parabéns. Intensamente. Eu não duvido que ainda tem uma piada no final falando assim. Não, a gente terminou. Ai, meu Deus, não. Conflito de interesses. Não, eu vou... Ai, acabou a química. Não, eu vou sofrer. Esse casal vai me fazer sofrer, gente. Porque eles têm muita química. A gente nem vê a cara deles, mas a gente acredita que eles têm uma química ali. Mas o segundo personagem que me chamou muita atenção foi o Kyle. Gente, o Kyle é muito divertido. Caraca, ele teve um espaço bom, né? E ele surtandaço, assim, por conta dos soldados que morreram na guerra. Ele é um tristão, muito engraçado. Ele se viu e roubou um capacete. Por conta da idade. Kyle é empático, tá? Se colocou no lugar do soldadinho ali, ainda fez um discurso maneiro. Quando a gente tem que aproveitar a nossa vida agora, é porque tudo pode acontecer. Como meu aluno! Gente, o Kyle... Assim, eu adorei a participação dele. Eu achei ele divertidíssimo. E os professores como narradores da parada, porque eles conectaram os pontos, né? Cara, o professor... Eu rio muito com ele. Ele entra na cena e eu começo a rir. Eu ri esse episódio inteiro. Foi muito bom. E o dublador dele é maravilhoso. É maravilhoso. Tinha sinto dublado. A cena do cocô, na hora que ele sai, que ele começa... Eu não tô acreditando! Nossa, mas que ideia, né, cara? Cara, que bosta de ideia. Primeiro que pegar a tua ideia, a tua mão tá zoada pra sempre. Nunca faça isso, gente. Espera parar o ônibus. Avisa o motorista que precisa parar, sabe? É, deu muito. Você precisa usar. Não faz no ônibus. Mas o Rahim, ele tava muito nervoso por conta do negócio do Eric. que aí ele tava meio, né, envolvido ali com o negócio que ele tava do lado do Adam. Eu gostei da aproximação dos dois. O representante do turma batendo na porta, que tava doidão. Sim! Tudo realmente... Gente, sim. O Jackson e Cal, né? Uma hora vai. E ele, o Rahim, ele não lavou o vidro do cara? Não! Ele é muito tosco. Ele não faz as paradas. Ele ficou sem graça. E o Adam é muito corajoso, né? Tipo, cara, eu já tô aqui, sabe? Todo mundo já acha que eu faço bosta o tempo todo. Deixa eu assumir esse rolê aqui pra defender o menino. O Adam é muito fofo. Quem diria, né? Quem diria, cara? A gente lá na primeira temporada tava, caraca, boy lixo, que inferno, cara chato. Agora, fofíssimo. Gente, assim, a revelação da temporada pra mim é que ele assiste Kardashian com a mãe. A gente esqueceu de falar isso no vídeo anterior, mas eu achei sensa isso, sabe? Ele é muito fofinho. E ele gosta de cachorrinho. E ele tava escrevendo nesse episódio o cachorrinho dele pra participar de competição. É! Rapaz, ele é muito fofo. A gente é vendido. Caguei. A gente é vendido. Mas o ponto alto é que realmente aconteceu o que a gente falou que ia acontecer da Mivy e do Otis. E aí, foi muito engraçado, porque na cena do beijo eu comemorei e o pano ficou não, Isaac! Eu falo, eu quero muito comemorar, mas é errado. É errado. Eu não achei errado porque eu achei bonita a cena dele repetir ali a mensagem. Caraca, mas memória fotográfica, né? Tá certo. Ficou um negócio mal resolvido. Gente, mas ele ficou semanas com aquela frase encalada nele. Mas eu achei bonita a cena e o beijo foi legal. Foi. E não foi muito além. A Mivy deu uma parada e falou, cara, a gente precisa conversar depois. Tipo, eu achei consciente, assim, né? Mas sabe o que eu gosto? O que eu acho bizarro é que a Mivy, a Mivy, ela conversa com ele, mas parece que ela vai se atraindo a cada frase e ela vai se inclinando pra ele, assim. Eu acho que é uma parada muito sutil da interpretação dessa atriz que deixa a cena, assim, tipo, mais intensa. Muito! Mas qualquer coisa que eles falem, eles se encontraram no dia seguinte na escola e ela vai se caindo, assim, pra cima dele. Mas é o negócio da atração sexual mesmo, né? Eu acho que a série trabalha isso muitíssimamente bem. Mas aí, nessa viagem ainda, a gente tem a grande revelação ali do namorado da Vivy fazendo sex taping com ela no celular e ele todo medieval, sabe? Campo de trigo, espada, desembaiada. Nossa! Gente! E ela, tipo, eu não consigo fazer isso. Mas eu achei muito legal, assim, que depois que a nossa querida Lily deu ali as dicas eróticas, né? Do jeito dela, eróticas, de alien e tudo mais, a Vivy falou, não, preciso encontrar aqui o meu ponto de equilíbrio com o meu namorado e ela conseguiu. Eu achei uma boa lição, assim, tipo, não desista, sabe? Tenta, às vezes é só uma questão de diálogo. Sexo é muito mais uma questão de diálogo do que, tipo, depois que você já tem a química, converse, é importante pra todo mundo ficar feio. E eu fico preocupado do outro lado com a própria Lily porque, assim, nessa viagem começa a crise do relacionamento dela ali. Mas eu achei bom também. Não só a crise de relacionamento, crise de identidade, porque ela começa a questionar. Ela já começou quando elogiaram ela. O cabelo, sim. E aí agora ela tá questionando porque ninguém fala pra ela o quanto acham ela bizarra. É. E aí as pessoas aceitam do tipo a menina excêntrica ali, sabe? Nem se metem. Mas, tipo, ela quer ter relações sinceras de pessoas que falem a verdade pra ela, né? E a Ola não tava falando a verdade. Não, mas ela não tá caminhando por um caminho legal. Ela tá caminhando por assim, tipo, ah, mas quando eu conheci você, eu não tinha amigos e tava tudo bem. E aí agora eu conheci você, você forçou eu me relacionar com uma pessoa, um montão de gente e não tá tudo bem. Cara, eu não acho que não é legal porque tem gente que é introspectiva. Isso pode ter dois caminhos. Pode ter um caminho dela acertar quem ela é e viver do jeito que ela é com as pessoas que pensam como ela porque às vezes é uma questão de você encontrar a sua tribo também, né? As pessoas que se conectam com você de verdade. Ela e a Ola, elas tiveram ali um despertar sexual maneiro, elas se conectaram muito bem, mas a Ola não tava feliz nesse relacionamento. Então não tem porquê continuar também, sabe? A não ser que elas assumam aí uma terceira uma terceira forma de se relacionar que agrade as duas igualmente. Aí beleza, aí todo mundo vai ser feliz. mas eu achei legal essa discussão. E aí a história meio que desse episódio, ele é muito mais focado na França, só que aos pouquinhos a gente descobre ali do outro lado pra quem ficou lá na Inglaterra que a mãe do Outes é uma militante maravilhosa que eu enaltecerei para sempre que dá na cara de todo homem hétero cis insuportável que passa na frente dela. Cara, a gente elogiou aqui na... Dá na cara com seus lindos argumentos. A gente elogiou aqui no episódio anterior que era uma pessoa mais velha, engravidando e evolução científica, não sei o quê. Os próprios médicos com preconceito. Sim. Desnecessário o médico falar isso pra uma mãe, sabe? Eu achei legal a reação e eu achei legal trazer essa discussão. Não só os médicos, a sociedade inteira. É o cara que saia com ela, encontrando ela e não dando parabéns e questionando algumas coisas sem sentido. A mãe do Panda teve ele com 42 anos e ela conta que quando ela estava sendo dispensada no hospital pra poder ir embora com ele, tinham várias mães novinhas de 20 e poucos anos saindo com seus bebês e a médica falava tchau, até ano que vem, depois eu te vejo de novo, depois a gente se encontra no outro filho e quando chegou na mãe dele a médica falou a senhora não, né? A senhora não. É, tchau e até nunca mais. É. E aí eu fico pensando cara, quem é você, sabe? Pra definir a minha vida e as minhas decisões. Enfim, eu achei bem legal essa pauta. E aí a gente descobriu a primeira, o primeiro segredo da diretora. Isso! Ela não pode engravidar, quer dizer, ela tá tentando engravidar através de tratamento. Você acha que vai ter mais segredos? Eu não sei. Você acha que ela não tá com o marido? A gente não viu o marido dela, a gente não sabe como tá a relação dela. Agora, esse negócio dela não conseguir engravidar e isso ser uma frustração pra ela, dela não ser mãe, me traz uma preocupação. que eu não sei o que vai acontecer que eu não sei o que vai acontecer aí nos episódios finais da temporada. Eu tenho receio porque existe uma... Eu não sei se a série vai por esse caminho porque ela é de destabilizar. Então, acho complicado. Sim. mas existe aí uma lenda popular de que mulheres só conseguem entender determinadas coisas de crianças, adolescentes, maternidade e tudo mais se elas são mãe. Se elas não forem mães, elas não conseguem compreender de forma empática 100% porque a maternidade é tipo um portal que te muda dali pra frente. ela é uma educadora. Sim. E ela trabalha em escolas como ela mesma falou o currículo no primeiro episódio. Sim. Há muito tempo. Ela é uma diretora extremamente conceituada. Ela tem ali os seus métodos mais conservadores e questionáveis? Tem. Mas ainda assim ela é uma educadora estudada. E aí me preocupa se o vínculo da falta de empatia dela com os alunos e os problemas daquela geração tiver diretamente conectado a ela não ser mãe. Me preocupa um pouquinho isso. O discurso dessa história, né? Porque ela já se ferrou. Ela vai sofrer um expose. Pois é. A gente viu que ela está sofrendo uma pressão dos investidores e realmente do dono da instituição, né? Então assim não é ela por ela. É ela por ela e tal mas vai ser tudo culpa dela no final das contas e não é só culpa dela. Ela está sofrendo um direcionamento para isso, né? É, a gente descobre esse negócio da maternidade e logo depois a gente vê a forma agressiva que ela reage com os alunos. Nossa! Ela faz ali o negócio da lista de Schindler, né? Colocando todo mundo marcado na escola. Nossa, que horrível. E impede as pessoas de conversarem com eles ali, né? É tipo aquele bloqueio do Black Mirror que a pessoa fica... É tipo o bloqueio do Black Mirror. E cara, aquilo ali é extremamente errado, né? Dentro do conceito estudantil e de sociedade mesmo. Excluir não é a solução. E ela opta por isso e ela não está bem. Quando ela sai dali do palco depois de fazer todo aquele teatro lá para os alunos ela mesmo para e respira fundo assim porque ela não está bem. Ela está sofrendo muita pressão. Agora, pode ser também um negócio assim, né? Tipo ela não consegue engravidar e aí ela está num pico de estresse fora da realidade na cabeça dela e portanto sendo agressiva com todo mundo porque ela está frustrada e infeliz. E aí, ok. Se ela estiver frustrada e infeliz e insatisfeita e descontando no trabalho isso poderia ser qualquer tipo de trabalho. E poderia ser qualquer tipo de problema. Não só a parada da infertilidade. Mas me preocupa um pouquinho ainda assim esse negócio da maternidade está associado à empatia. Então, em paralelo o pai do Adam está fazendo terapia com a mãe do outro. E eu amei. E foi incrível. Essa cena foi maravilhosa porque ele relaxou. E aí eu percebi que esse ator ele o tempo todo ele faz cenas assim, ó. E aí quando ele está conversando com a mãe do outro diz que ele sorri. Ele fica tranquilo, cara. Nossa, mas as feições dele mudam completamente. E aí ele começa a ter lembranças com a mãe e aquela cena bonita de comer na maçã de fazer na torta e tal. E aí do nada muda com o pai e o pai chuta a bola nele. E é como ele agia com o Adam, né? De forma agressiva. Agressiva. E restritiva, sim. Achei muito legal. Estou gostando bastante do desenvolvimento dele na história. Um exercício maravilhoso da mãe do outro que é tipo o que que te faz sentir prazer? O que que te faz feliz? Isso é muito importante. E ele não saber responder. Cara, faz a gente refletir sobre as nossas vidas. O que nos faz felizes, né? É muito bonito isso, cara. Por outro lado, o pai da Ola está sendo um idiota insuportável que não acredita na mãe do Otis porque achou uma bendita abotoadura de camisa na casa dela, sabe? Desconfiando-se o filho dele, querendo o teste de paternidade. Mas eu sei bem como vai desenvolver isso. Eles vão fazer o teste de paternidade. E aí ele vai rasgar o teste sem precisar dele. E aí vai ficar... É o que eu espero, porque ele é um idiota, né? Ele tá agindo como um idiota já tem um tempinho, assim. Aí eu tô, tipo, ok, tem que ter sempre a cota de boy lixo, né? Agora é ele. Mas, assim, eles tentaram justificar isso no início com a Ola falando, tipo, poxa, mas ele sofreu por semanas, ele não levantava da cama. Ele teve um processo depressivo que a mãe do Otis não sabe. Não sabe, verdade. Verdade. Tem isso ainda. E tem o núcleo da Maeve que tá agora super conturbado. Porque, de um lado, ela tá enfrentando o triângulo amoroso em que ela se enfiou, que é o Isaac e o Otis. E, do outro lado, ela tem a mãe dela que acaba de sequestrar a irmã dela. Tudo bom? É. E aí a gente tem que lidar com essa treta agora. Mas, cara, eu acho legal, assim... O negócio da escola dele nos Estados Unidos que ela ganhou... Ah, que ela ganhou e não tem grana. Não tem grana pra ir. Mas eu acho legal, sabe o quê? A Maeve sempre foi uma personagem muito forte. Uhum. E, enfim, ela é feminista, ela é super, é... né, bem posicionada, ela é inteligente, ela lê bastante, ela consegue se comunicar muito bem, mas a gente nunca foi tão fundo nas problemáticas de vida dela, sabe? E aí eu curto, assim, eu curto o que essa temporada tá fazendo com a Maeve. Então, eu acho que essa... esse discurso vai evoluir pro seguinte, a mãe dela vai voltar com a criança e vai ser presa. Provável. Porque parece que é isso que vai acontecer. e a Maeve, a Maeve, ela vai ficar na casa da moça que tá cuidando da irmã dela. Parece, né? Porque ela se deu muito bem com a moça. E eu não duvido que essa moça pague a ida dela pros Estados Unidos. É, eu também acho que deve pagar. E ela vai. É. Ela tem que aceitar ser cuidada, né? Mas é porque também é o trauma de nunca ter sido bem cuidada. Enfim, estamos indo ali ver mais episódios de Sex Education. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo pra você. E eu já quero saber agora, vou fazer uma pergunta aqui nesse vídeo, vou fazer lá nos stories do Instagram também. Durante a pandemia, a gente fez algumas maratoxinhas em horários diferentes. Sim. A gente utilizou o horário das 4 da manhã pra postar vídeo. Lá no ano passado, em Dark, em várias outras séries também. Esse ano, a gente optou por começar a maratoxinha durante a manhã e dando uns espaços maiores pra publicação dos vídeos porque a gente sabe que a rotina de todo mundo tá bem diferente. E aí, eu queria saber de você. Durante esse ano, você tá acordando às 4 da manhã pra assistir as estreias na Netflix ou em qualquer outro streaming? Comenta aqui que eu quero saber sua resposta sobre isso porque vai ajudar a gente a planejar melhor as próximas maratoxinhas pra você também. E se você assiste na mesma semana ou espera pra assistir no final de semana com calma? É. Isso não vai alterar ter maratoxinha ou não, mas vai ajudar a gente a direcionar o conteúdo aqui da melhor forma pra vocês. Boa! Beleza? Beleza! Beijos, até daqui a pouco. Deixa seu like. Tchau! 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 Tchau, tchau.